O que está faltando para o time ter uma sequência de vitórias contra o time de maiores torcidas da Série A? Boa tarde, eu acho que a gente está vindo muito bem contra as equipes, acho que está faltando mesmo é o detalhe, é o último toque, pode ser não só uma gol, alguma coisa assim, mas acho que está faltando só o detalhe mesmo, porque a gente está fazendo grandes jogos contra eles. Pergunta agora do Lucas Maia, do GE Globo. Luan, seu contrato de empréstimo acaba ainda este ano. Gostaria de saber de você se há alguma conversa para a renovação e se você se sente à vontade de permanecer no América? Tenho vontade sim, mas isso eu prefiro deixar com meus empresários, estou focado até o final dessa temporada, então isso eu prefiro deixar com eles. Pergunta agora do Edvaldo, da Rádio Super e do Jornal O Tempo, que também é pergunta do Samuel Bonicontro, da InterTV. Luan, com os 45 pontos, o América agora está livre para pensar só em Libertadores. Como converter essa tranquilidade em pontos para garantir a presença na próxima Libertadores? Nosso primeiro objetivo, que eram os 45 pontos, a gente conseguiu alcançar. Acho que agora é continuar fazendo o que a gente vem fazendo, jogando como a gente vem jogando, enfrentando todos os adversários muito bem, independente de quem for. Então a gente vai buscar Libertadores. Outra pergunta do Samuel Bonicontro, da InterTV. Queria que você avaliasse o próximo adversário que derrotou o América no primeiro turno, em uma partida que o Coelho perdeu diversas oportunidades de gol. Sabemos que é um adversário muito forte, que vem muito bem no campeonato, vem crescendo cada vez mais. Mas a gente teve bastante oportunidade, eu acho que a gente só precisa aproveitar as oportunidades que a gente vem tendo e vem criando, e tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai sair com a vitória em casa. A gente vai sair com a vitória em casa.